Um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo nessa terça-feira em Paba. Olha lá, olha só! Cruz credo. O pai do rapaz também recebeu voz de prisão pelo mesmo crime. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra contar isso pra gente aqui. É, Gisele, eu vi na foto ali um tantão de coisa, né? Você vai contar de Paba? Lamentável, né? E pai e filho apreendidos aí nessa ocorrência, né, Gisele? É, Nico, é o que chama atenção nessa história, né? Pai e filho foram encaminhados juntos para a delegacia de polícia civil depois que a polícia encontrou vários materiais ilícitos dentro da residência. Lá nesta casa, a polícia encontrou em uma caixa de roupas nove pedras grandes de crack, um tablete de maconha, uma porção grande da mesma substância, duas balanças de precisão e mais de 200 reais em dinheiro. No quarto do adolescente, foram encontradas 27 pedras de crack embaladas prontas para serem comercializadas e na casa também a polícia encontrou um revólver calibre 32. O adolescente de 17 anos assumiu a propriedade dos entorpecentes e disse que adquiriu essa arma, esse revólver calibre 32, há cerca de dois dias e que pagou por ela o valor de 3.500 reais. O pai do adolescente admitiu que também tinha uma outra arma em casa de fabricação caseira e é por isso que ele também foi levado para a delegacia de polícia civil e o adolescente de 17 anos apreendido junto com os materiais, Nico. Juiz em família, né? E vergonha em família também, né? Que tristeza, que tristeza. Obrigado, Gisele Ferreira.